Rapaz, eu to com o secretário da Casa Civil também, do Governo do Estado, vem cá, vem cá, meu amigo Rui Costa, tudo bom meu irmão? Tudo bem, pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar aqui, o secretário tá aqui também, rapaz, é muito lepo-lepo, viu, secretário. Você já dançou lepo-lepo? Rapaz, eu sei que ainda tem um negócio assim de uma casa, não tem um pé, mas... É assim, ó, olha lá, lepo-lepo, eu vi Robson mesmo pensando ali também, viu? Não é só prevenção, não, viu, secretário? E o senhor já sabe dar essa aula-lepo-lepo também? Não, não, não é a minha pré. E o que ele tá achando do Carnaval? Eu acho que, independentemente de filosofia partidária, eu acho que o Governo do Estado e a Prefeitura juntos também, no mesmo sentido de ajudar o povo, e essa é a maior festa popular do mundo, né? Ah, com certeza, o Salvador tem a marca da alegria, o povo baiano, e o Carnaval tem tudo a ver com o que é a característica maior, do povo da alegria, que é festa, que é abraçar todos que vêm nos visitar. Eu voltei de Brasília aí no início da semana, e o avião lotado, e as pessoas já cantando, comemorando dentro do avião, ou seja, ao chegar a Salvador, as pessoas já entram no espírito da festa, então é a marca da nossa cidade maravilhosa. É verdade, viu? Quer dizer que no avião a pessoa já tava cantando lepo-lepo. Já cantando lepo-lepo e já tomando os lepo-lepo também, né? É, tão bem, né? Ó, a gente tá falando agora, daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui com o secretário Rui Costa, também de mobilidade urbana, vai falar também da segurança pública também, o Coronel Santiago também já tá por ali. Ó, agora a gente falou, deu uma notícia agora há pouco, em relação ao embargo de um camarote famoso, que seria na Barra Rondina, que é o camarote do Ronaldinho Graúcho. É, do Ronaldinho Gaúcho, jogador, Silvio Pinheiro, o superintendente da sua conta na linha. Silvio Pinheiro, boa tarde. Boa tarde, José, eu vou botar amigos da Bande. É, Silvio, é, superintendente, é verdade mesmo que tá embargado o camarote do Ronaldinho Gaúcho? É verdade, José, é, de fato eles não pagaram as taxas necessárias para que fosse licenciado. Então, como eles não estão com licença, nós embargamos para que eles não funcionem até que eles regularizem, paguem as taxas e possam funcionar. Entendi. Eles não pagaram nenhuma taxa? É isso mesmo? É, na verdade, pelo levantamento que foi feito, eles não pagaram a taxa da SUCOM, o ISS, a taxa da Tren Salvador e a taxa da Limpub, que são necessários para que a Prefeitura possa licenciar esse tipo de atividade. Entendi. E até o momento, nenhum representante do camarote de Ronaldinho Gaúcho entrou em contato com a SUCOM? E se eles forem à frente tentando realmente fazer esse camarote? O que pode acontecer, hein, superintendente? Olha, nós vamos manter a fiscalização ativa, se eles funcionarem de modo irregular é por conta e risco, não tem autorização da Prefeitura e a gente vai adotar todas as medidas cabíveis para evitar a ilegalidade. O superintendente da SUCOM, Silvio Pinheiro, nesse momento ao vivo, falando aí do embargo ao camarote do Ronaldinho Gaúcho, lá no Barrondino. Agora tem algum outro camarote nessa mesma situação, superintendente? Olha, nós temos, tem mais três camarotes, eu acho, eu não me recordo agora os nomes, mas também que não pagaram as taxas e por conta disso não tiveram as licenças concedidas. É, superintendente, o palco é da Enchico, da Enfrancisco, é isso? É isso aí, eu já tinha lhe dito isso, a gente não pode dar o tratamento diferente, porque é uma celebridade, é um jogador importante, a gente gostaria muito de poder ajudar, mas nesse sentido, a limitação legal, sem o pagamento das taxas, você não pode autorizar o funcionamento, vale para ele, vale para o ambulante que tem que se licenciar na Prefeitura, vale para o pequeno estabelecimento que quer funcionar como um bar, como um balcão, enfim, a regra é a mesma e todos estão adiscritos a ela. Tá bom, superintendente da Sucum aí, Silvio Pinheiro, com essa bomba aí, viu? Camarote do jogador Ronaldinho Gaúcho embargado, viu? Tem outros camarotes nessa mesma situação, superintendente, é isso aí, o que dá em Chico tem que ter essa dada e Francisco também, um abraço para o senhor, superintendente. Um abraço forte, prazer falar com vocês. Bom carnaval para todos nós, é isso aí, amigo. Palco que dá em Chico, dá em Francisco, camarote do Ronaldinho Gaúcho embargado até o momento, não pagou taxa nenhuma, hein? E tem pouco dinheiro esse aí, hein? Esse aí tem pouco dinheiro, hein, amigo? É, rapaz, o que é isso? O sistema é bruto demais. Estamos aqui com o secretário Rui Costa também. Secretário, mas o senhor está acompanhando um pouco o carnaval também, como é que as músicas também, está no comecinho, mas eu tenho certeza que o senhor também está antenado nesse carnaval. Ah, sim, ontem foi no centro e hoje à noite também na Barra, e daqui a pouquinho eu estou indo lá no Holodun. No Holodun também? Na saída do Holodun também. É, isso aí. E ontem, e ontem no Campo Grande, como é que foi, hein? Tem a reportagem aí do Campo Grande? Tem a reportagem do Campo Grande aí? Quem é o repórter? Pauliane Araújo? Pauliane Araújo traz tudo que rolou ontem lá no Campo Grande. Vamos lá. José, a festa começou na quarta-feira, mas é hoje, quinta-feira, segundo o dia de carnaval, que oficialmente para o calendário baiano, a festa cometa. E a abertura é aqui, o circuito do Campo Grande, o circuito Osmar. E nesse momento, estreando o carnaval dos 2014, está a banda Picerico, puxando o bloco independente, com milhares de foliões. O mundo é muito bom! Qual é a música do carnaval? Lembo Lepo! Sota pra gente! Calma, Calma, Calma! Calma, Calma! Não tem o carro, não tem o teto, e se fica comigo, é porque gosta! A, 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 o Lepo 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 Lepo. Tudo lindo, por enquanto tá tudo lindo Divertindo, dançando, beijando, maravilha, tem que vir curtir muito O Zé Oeste é o ritmo que marca o alerta geral Um dos modos de samba mais tradicionais do Carnaval de Salvador É uma grande alegria, um grande amor, é 20 anos de alerta No cabo da Michada eu não conheço o coronel No cabo da Michada eu não conheço o coronel Todo mundo quer aparecer, porque carnaval é o que? Carnaval é na ponte! O senhor é gostoso, o sistema é pronto! O Zé Oeste é um dos cantores dessa noite aqui na Loita Geral, é o Dudu Nobre Quando você olha lá pra baixo, vê tantos chapéus brancos Pro Loita Geral, um dos maiores blocos de hoje aqui, o que passa no seu coração? A gente ficou muito feliz, né, porque eu já tenho essa parceria aqui há 15 anos O Bloco tá fazendo 20, eu tô há 15 anos cantando aqui E pra mim é um prazer muito grande ver o quanto o Bloco tá crescendo Vamos cantar samba, né, e especial é a energia desse público maravilhoso Não tem igual É amigo, é carnaval e o secretário Rui Costa tá me falando aqui que realmente tem que ser assim É o samba, é o pagode, é o lepo-lepo, ou seja, tem que ser sempre assim, democracia sempre nessa maior festa popular Ah, com certeza, é a diversidade do carnaval, é isso que faz a riqueza da nossa agenda, do nosso povo É o samba, o afoxé, ou seja, é isso que atrai e que encanta tanto no mundo inteiro Essa alegria contagiante do Porto da Bahia E essa ideia é maravilhosa E o Dudu aí disse que 15 anos sem o samba E ganhou, a quinta-feira virou a quinta do samba, né? É verdade, quinta do samba O senhor tava lá, o senhor viu? Tava lá na passagem do Alerta Geral Pois é, e claro, a gente fica muito emocionado quando a gente vê aquele tapete branco Vai, vai, no domingo também tem o Cílio Gigante, eu vou tá lá, né, o Cílio Gigante Agora, é, é, a gente vê também que tem muito investimento As pessoas falando, é, ah, tá muito tranquilo, tá muito bom Tem que ter investimento também do Poder Público pra ter toda essa festa Não tenho dúvida, o Estado investe mais de 60 milhões de reais É, boa parte desse recurso na área de segurança É, a maior mobilização de tropas militares fora de qualquer período de guerra É aqui em Salvador São mais de 20 mil homens mobilizados no Estado É, boa parte da tropa do interior é deslocada pra capital Junto com a Polícia Civil E, além do investimento em saúde pública Os hospitais são colocados em plantões E também o investimento de patrocínio Uma ideia espetacular que o governador Jacques Wagner teve Ainda no primeiro mandato Do ouro negro, que é o patrocínio e ajuda aos blocos afros E tem sido maravilhoso e um sucesso total E eu acho que é uma ideia a ser incentivada Porque isso garante o que é a maioria do nosso povo As raízes africanas nossas Transformadas em poesia, em arte E em desfile E o senhor que foi morador ali da Ribeira Sabe muito bem o que é isso O senhor veio do gueto Então sabe exatamente o que é isso, né? Sabe o quanto é importante as pessoas terem essa identidade Verem essa identidade, essas raízes Essa cultura sendo passada ali Então o senhor sabe bem o que é isso, né? Ah, não tenho dúvida Eu nasci na Liberdade E vivi muito tempo também na Ribeira E naquela época, a gente se cotizava E fazia as bortalhas Então saía, cada bairro de Salvador Saía com uma cor diferente Com uma fantasia diferente E todo mundo Daí surgiu a ideia do bloco E eu comentava, pô, como as pessoas se identificam com o Pissirico, né? É verdade Como se identificam com o Ilê, com o Ludum Então eu acho que a identidade cultural do nosso povo É se ver nesses blocos E ressaltado essa cultura E afirmação da cultura popular Eu estava conversando essa semana com o João Jorge E hoje, daqui a pouquinho, estarei lá na Saía do Ludum Esse bloco maravilhoso Que garantiu a divulgação da nossa cidade Há muitos e muitos anos Viajando para tudo quanto é canto no mundo É isso O olé-pulé, o senhor não aprendeu ainda não, né? Ainda não, vamos ver se hoje de noite aí na barra E eu consigo Aquele rapaz ali, Ramon Marjoli, o diretor do Brasil, gente Ele disse que não aguenta mais escutar o Lepulé Aquele rapaz ali não aguenta mais, né, Ramon? Quando eu penso que acabou, aí alguém lembra de novo Lembra de novo do Lepulé Agora o seguinte, tem chegado aqui alguns vídeos Eu acho que a gente pode ter uma oportunidade agora para aprender Cadê aquela moça que mandou para cá Ela cantando o Lepulé Volta aí para o secretário ver Cadê? Cadê a moça cantando? Não tem um carro Não tem um teto E se ficar comigo é porque é gostar Do meu Ah, 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 ah O Lepulé Volta aí para o Lepulé Volta aí para o finalzinho de novo, hein? Bota o finalzinho, eu quero vir até o final, hein? Eu quero ir até o final, hein? Eu quero ir até o final, hein? Eu quero ir até o final, hein? Manda um beijinho aí para o secretário aí Manda um beijinho aí para o pessoal! Ah, 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 ah Lepulé Lepulé Gostando? Aquele mês foi pro senhor aí, meu senhor. Tá bonita esse evento também, eu acho que aquele mês foi pro senhor aí. É interessante ver a alegria do povo, a identidade. Carnaval é isso, é festa, paz, amor, tranquilidade. Espero que esse carnaval seja o mais tranquilo de todos os últimos anos. Com muita alegria, com o Lepo Lepo, com outras músicas que apareçam. É isso que garante que nós possamos sair pra rua pra brincar, pra namorar, pra se divertir. É verdade. O secretário tava falando antes, né, dizendo, rapaz, o secretário tá mais bonito, mais bem vestido, rapaz. Cadê aquele menino da Liberdade da Ribeira? Onde é que tá, rapaz? Aí eu disse, rapaz, isso é coisa de esposa. Isso é coisa de esposa, dona Aline ali, mostra ali. Mostra ali, deixa eu ir pra cá, mostra ali dona Aline ali. Essa dona Aline aí, parceiro, ela é a grande responsável, não é não? Ei, secretário. Ela é. Escolhe a camisa, escolhe a calça. É mesmo? É mesmo, dona Aline? A dona Aline, o sistema lá é bruto? O sistema lá é bruto? Como é, dona Aline? O sistema lá é bruto? Antes de acordar, eu vou projetar toda bruta. Já tá toda bruta. É isso aí, a filha também tá ali, é em família também, tá aí. No canal, vem em família. É a Aline também? É a Aline, é o mesmo nome. O mesmo nome? Um beijão pra vocês e obrigado aqui pela presença, viu? Eu vou emprestar a senhora, viu, dona Aline? Uma borracha que eu tenho ali, pra você sair dali, é pau. Um abraço, dona Aline. Pois é, eu acho que também em família, eu acho que esse é o sentimento, não é? O carnaval tem que ser carnaval e família, todo mundo junto, é isso também, né? Com certeza, e é bom quando saem os amigos, sai todo mundo junto pra brincar, e eu ontem sair na rua, hoje também vou sair, e espero que seja tranquilo o carnaval inteiro e que nós possamos ter o melhor carnaval e o carnaval em paz, que é isso que a Bahia quer, que Salvador quer. Mas a gente falou de investimentos do governo do estado na festa, porém esses investimentos não vão parar, até porque a mobilidade urbana do estado necessita muito disso e Salvador principalmente, não é não? Com certeza, essa semana nós abrimos a listação, eu vou dizer aqui em primeira mão, até o final de março, nós estaremos dando início a duas grandes avenidas em Salvador, que é a Avenida Gal Costa, que vai ligar o Bairro da Paz até Paripe, passando por Cajazeiras e Águas Claras. É uma avenida de seis pistas, com duas faixas exclusivas pra transporte de massa, que pode ser o VLT, veículo leve sobre trilho, ou também o BRT. E a segunda avenida é que vai ligar o estádio de Pituassu até o Lobato, no subúrbio, que é a Avenida Gal Costa, passando pela estação Pirajá do metrô e chegando até a estação do Lobato, lá no subúrbio ferroviário. Portanto, tanto o miolo da nossa cidade, Cajazeiras, Pau da Lima, Águas Claras, como o subúrbio, Lobato, Paripe, Piripiri, vão ter facilidade de chegar à estação do metrô de Águas Claras, Cajazeiras ou de Paripe. É um investimento de um bilhão e trezentos milhões, que vai fazer com que as pessoas cheguem mais rápido no trabalho ou na escola. E também, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque não é só de mobilidade. Ao construir essas avenidas, nós estaremos levando para o miolo da cidade, para o subúrbio, empregos. Por que eu falo empregos? Quando a Garibaldi surgiu, a Avenida Tancredo Neves surgiu, muitos negócios foram para ali, torres de serviços de advocacia, de consultório médico, shopping. Então, ali na estação de Cajazeiras, do metrô, vai subir um grande empreendimento comercial. Em Pirajá vai subir um grande empreendimento comercial. E, portanto, empregos vão ser levados perto da residência das pessoas, porque a maior parte da população de Salvador mora ali, no miolo da cidade ou no subúrbio. Portanto, os empregos vão chegar mais perto onde as pessoas moram. Com isso, além da mobilidade, esses investimentos vão garantir também mais empregos. Porque Salvador não é uma cidade que tem indústrias. Portanto, precisa de serviços para gerar emprego para a nossa gente. Secretário Rui Costa, eu quero lhe agradecer imensamente pela entrevista. Isso é um excelente carnaval para o senhor, para a sua família toda. Agora, só que entra a gente. Só que... Bota a música do terror aí! Bota a música do terror aí! Até o senhor quer que você vai me perguntar. Só entra a gente. Ninguém está escutando, não. Não tem ninguém escutando. Quem é o seu vice? Eu vou fazer um pacto com você. Eu posso combinar com você, que eu aviso em primeiro lugar você, tá certo? Rapaz, vai causar ciúme isso aí, meu! Não liga aqui no ouvido, rapaz, é que eu soube isso. Mas é, até domingo o senhor aprendeu o lepo-lepo, eu lixando para entrar. Meu Deus do céu! Valeu, secretário Rui Costa, um abraço para o senhor. Bom carnaval! Obrigado, senhor. O sistema é bruto, mas não pode ser para o povo não, viu? Um abraço grande, secretário! Um abraço grande para você, ó! E...